Caralho! Se fudeu! Caralho! Caraca! Desceu! Caralho, isso vai dar... Olha, o Cuda vai tirar o carro, olha lá! Maluco! Sai, mané! Sai, cara! Mas, amor... Caralho, cara animal, mané! Sai, filho da puta! Sai, ô, Robbett! Sai, mané! Sai, filho da puta! Caralho! Olha lá! Olha lá os caras tirando o carro! Sai, cara! Sai, mané! Se fudeu o outro carro lá do que o Milo, mané! Caralho, pegou fogo e tudo! Caralho! Foi o Paulo que ia descer? Agora esse fio ali, ó, vai derreter de cima, aí que vai ser foda, aquele fio de alta tensão! Olha lá, já tá pegando fogo, ó! É! Olha lá, olha lá, olha lá no chão lá! Pô, mas o cara é burro, ao invés de ele ter descido com o ônibus! Caralho, olha o doente passando no meio de bagulho ali, cara! O cara é burro, ele vai arrebentar, meu! Aí! Caralho, cena de... Porra, vagabundo! Cena de filme, mano! Aí, o ônibus, ô... O carro ali tem kit de gás, vai explodir o carro branco! Olha lá, já pegou, já foi! Tem kit de gás! 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 Obrigado.